Agora, vou cantar essa música que também marcou muito o meu ano de 2020. Foi um fenômeno de streams. Essa música é um fenômeno de streams, eu tenho muito orgulho. E quem me convidou pra fazer essa música foi uma das pessoas que eu mais admiro. Uma mina muito inteligente, muito sagaz e muito chique, chamada Manu Gavassi. Deve ser horrível dormir sem mim. Música Larguei até o livro que eu estava começando a ler, só pra te ver sofrer por mim. Se eu fosse mais nova, você deveria sim, sim, mas não. Larguei até o vício que eu estava começando a ter, encabanei. Só porque vejo essa leve, não tão leve a obsessão em mim. Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu humor é... Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu humor é... É... Mistura de Rita com Amélie. Quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um claro posicionamento político. Passo no cabelo e bom senso crítico. Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Já virei a página da minha história. Hoje pra você não passo de memória. Chorei bastante, mas eu sei que tudo passa. Relaxa que eu não vou revelar a sua farsa. Briga pra mim. Fica dando volta em seu orgulho pra chegar em nenhum lugar. Briga pra mim. Se eu viscou método, eu sei que ele não vai me contemplar. Tive que entender e me escolher. Talvez eu seja muito, muito, muito pra você. Porque eu sou sempre assim. Deve ser horrível dormir sem mim. 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 Deve ser horrível, sem mim Deve ser horrível, sem mim Deve ser horrível, sem mim Deve ser horrível, deve ser horrível Deve ser horrível Tudo de bom! Ah, tá que legal! Ah, tá que legal!